quando você vai jogando, já pega logo também é e de amor peguei quando você está batendo de cardume assim, só dá tempo para cair na água você bate lá? não, estou com uma aré tchaco, 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 você bate aí. já está com a boca aberta, assim, esperando aí bater na água com mioba ai pessoal, filapinha você nem com mioba vai né, só piaba piaba é tão artificial né Só que eles gostam de... É predador que gosta de escarviva, né? Olha aí, ó. Tem moio da oi. Tem oi da moio. Quando você tá pescando pro Conoré, é pirando o rão? Quando vem, não... Tá quebrando tudo, porque a bicha tem força demais, rapaz. Olha aí, mas não pegou uma, pessoal. Nada. Esse motor ligado aqui, ó, a gente vai pescando ali, pega um monte. O barulho que esse motor faz. Ué, um três químio também? Ah, não. Ah, não? Boa essa daí, né? É maior, tá, amor? Assim como moro. É porque eu quero enfiar logo aqui pra garantir. Bonita é, ó. Tem oi da moio. Boa, nego. Tem oi da moio. Tem oi da moio. Aqui comeu a isca, não tem condições. Comeu nada. Uh, comeu. Sabia. Aqui, aqui, aqui. Oh, 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 oh. Manel. Tem oi da moio. Oi. Tem oi da moio. Eu vou lá nas costas. Comeu de um, e eu peguei de outro. Calma, manegra. Ah, agora é hora de almoçar. Aí, ó. Bom dia. Essa varinha aqui tá dando certo, hein? A varinha meudinha aqui tá dando certo. Aí, ó. Bonita toda. Agora vamos iscar de novo. Jogar de novo o anzol dentro da água. Já tá encostando. Ui, tem oi da moio. Tem oi da moio. Olha o tamanho, menino. Senhor da moio. Senhor da moio. Meu irmão não vale nada. Senhor da moio. Só pega se cantar, né, Jogar? Não quer cantar. Só cantar. Não vou cantar. Não vou cantar aqui, olha. Olha o tamanho. Aqui, pessoal. Se não cantar, não pega, não. Tem oi da moio. Hum. Que bonito. Olha como é que isso aqui tá. Isso aqui é receita, ó. Rapaz, será que as bichinhas sofrem, rapaz? Olha. Sai de um sofote, um contra o outro. Encontra o outro. Agora. Então, rapaz. Deixa eu escaro. Ó, ó. Ai. Ui, mano. Ai, que delícia. Vamos de novo, nega. Não furou tua boca, não? Agora eu alinei, tá puxando. Nem que eu tenho o caminho. Ui. Oi. Tem oi da moio. Tem oi da moio. Ui. Fala aí, não é possível. Escapuleu? Não. Ui, mano. Já tem outro aqui, mano. Ui. Ah, escapou. E as varas tá tudo sem isca. Aqui de novo, vai. Vai. Ui. Ah, não. Ai, já virou. Pega um pote aí fora aí, dá pra separar. Tem oi da moio. Tem oi da moio. Ai. Aqui não dá nem tempo. Dá não. Vamos lá hoje. Vamos nessa foto deitada. Ah, não. Tem que olhar isso aqui. Essa ótima. Tem um caiquedo bem aí. Tá puxando mesmo. Tá puxando. Vai, nega. Vai, neguinha. Vem pro papai. Moe as costas dela pelas animais. Ai, a chuva. Não, nega. Vai, eu tava de saída com ele. Moço, mas deu uma puxada aqui, menino. Volta, nega. Volta. Eu já achava que era um caçote, mas não acha, não. Caçote só de noite. Tem oi da moio. Tem oi da moio. Tem que pegar, pô, pra mim. Tem que ficar na lagoa lá. Eu pego pra ir. Aqui não. Já tá no jeito de ser jovelão. Ai, neguinha. Vem pra papai. Gordinha. Gordinha. Deixa eu ler na orelha, não. Aí, pessoal. Sem o toco do rabo. Tá deitando. E a da... A da coisa não é, mas não é corvo, não. Oi. Eu sabia que minha ex que ia dar certo. Sabia que essa minhoca era... A minhoca de João é boa, viu? Não tem nem o tamanho de gente que tá com esse negócio. E aí, ó. Essas minhoca aqui é econômica, viu, velho? Com uma só, você pega cinco tilapas. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Olha lá, vai baixar agora, ó. Vai, dois setenta. Vai, dois setenta. Oh, dois setenta. Oi. Tem dois da Moe. Eu comprei três, mano. Eu comprei três de dois setenta. Essas minhoca econômica, viu, velho? E aí, ó. Tem que cobrir o outro prédio. Ah, é. Hum. Hum.